Aê, é o baile dos vigaristas, a fonte dos madeira, hein? DJ Gustavo Irmitty, solta a putaria, porra Gustavo Irmitty, o moleque é brabo Que vai te falar, quero ver você sentar Tentar, 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 tentar Quero ver você sentar, tentar Tentar, 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 tentar Quero ver você sentar Tentar, tentar, tentar Vou destruir só dessa vez, então vê se tu aprende Senta em cima do garoto e devagarinho do pede Senta em cima do garoto e devagarinho do pede Senta em cima do garoto e devagarinho do pede Pede, 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 pede Senta em cima do garoto e devagarinho do pede Essas meninas tão igual violino, tão querendo ser tocada Essas meninas tão igual violino, tão querendo ser tocada Eu virar cara e passar, 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 passar o pede Pede, 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 pra, em cima do garoto e devagarinho do pede Pede, 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 pede Em cima do galo que te joderam Aê, aê, DJ Gustavo Irmit Solta a putaria, porra Gustavo Irmit, o moleque é bravo Que vai te falar Quero ver você sentar Tentar, 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 tentar Quero ver você sentar Tentar, 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 tentar Quero ver você sentar Tentar, tentar, tentar Vou destruir só dessa vez Então vê se tu aprende Senta em cima do garoto e devagarinho tô pende Senta em cima do garoto e devagarinho tô pende Senta em cima do garoto e devagarinho tô pende Pede, 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 pede Senta em cima do garoto e devagarinho tô pende Essas mina tão igual violino, tão querendo ser tocada Eu viro a cara e passo a 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 passo Tira a cara e passo a 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 Tô bem Tô bem